Posso me ajoelhar para Nossa Senhora de São José enquanto carrego e consumo a Sagrada Eucaristia durante a comunhão? Não é o conveniente, não é o conveniente, por quê? Porque não faz sentido nenhum, muita gente comunga e vai ajoelhar no pé de alguma imagem dentro da igreja, não faz sentido, por quê? Você está com o Rei dos Céus, o Rei do Universo, aquele a quem Deus Pai entregou o domínio sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo, Ele está dentro de você, junto com você, só para você, para você pedir o que quiser, falar o que precisar, aí o sujeito vai lá e ajoelha na frente da imagem de Nossa Senhora e começa a rezar para Nossa Senhora ou a falar com o Santo de devoção. Quer dizer, aí não faz sentido, não faz sentido. Você tem alguém muito mais importante dentro de você, que é Jesus Cristo, e aí você vai falar com o Santo, que é um servo de Jesus Cristo, que é menor que Jesus Cristo, e aí você comete, se fizer isso, dois erros. O primeiro que é o de desprezar a presença real de Jesus em você. E o segundo é de querer rezar para o Santo que não vai se agradar com a sua oração, porque você está desprezando a presença real de Jesus. E eu digo mais, arrisco até a dizer mais. A pessoa que comunga e se ajoelha diante de um santo para pedir alguma coisa, para rezar alguma coisa, não espere ser ouvido pelo santo. Por quê? Porque está tudo errado aí, a ordem das coisas. Se você está falando com o santo, estando com o santo dos santos dentro de você, o santo que é menor do que Cristo, que é o santo dos santos, ele não vai te ouvir. Porque é uma questão de ordem, é uma questão de hierarquia. Então, quando nós comungamos, nós devemos nos ajoelhar, no nosso lugar mesmo, no banco, onde a gente estiver, porque Jesus está conosco. Tem gente também que comunga e vai para o Santíssimo. Qual é o sentido? Se o Santíssimo está em você, não tem porquê ir para o Santíssimo, se você e o Santíssimo são um só. Entendeu? Então, são hábitos que às vezes os católicos têm por aí, cultivam às vezes por não saber mesmo, por simplicidade, mas está errado. É uma coisa que tem que mudar. As pessoas têm que ter uma consciência melhor do que de fato é a presença real de Cristo na Eucaristia. Inclusive para poder comungar com fruto. Certo?